Desce Morro O seu suor é festa pra turista Mas o seu preço vale quase nada Mas agora a coisa deve ser bem diferente Até quem quer chegar a presidente Joga em você sua cartada Desce Morro É hora de saber o quem é quem Quem disse que lhe dava não deu um vintém Nem fez aquela escola tão sonhada Onde está a tal poupança que você um dia fez Que num puro gesto de insensatez De repente lhe foi confiscada Meu povo, meu povo, meu povo Repetirão de novo Churrascos e abraços mil E ainda vai ter gente acreditando Porque aqui é o Brasil Mas só que desta vez quem prometeu O povo ainda não esqueceu E vai cobrar com correção E aí seu moço quem viver verá Que esse povo já não tem mais ilusão Desce Morro É hora de dizer sua verdade Você também faz parte da cidade Você também agora é senhor Desce Morro No carnaval você é o artista O seu suor é festa pra turista Mas o seu preço vale quase nada Mas agora A coisa deve ser bem diferente Até quem quer chegar a presidente Joga em você sua cartada Desce Morro É hora de saber o quem é quem Quem disse que lhe dava Não deu um vintei Nem fez aquela escola tão sonhada Onde está a tal poupança que você um dia fez Que num puro gesto de insensatez De repente lhe foi confiscada Meu povo, meu povo, meu povo Repetirão de novo Churrascos e abraços mil E ainda vai ter gente acreditando Porque aqui é o Brasil Mas só que desta vez Quem prometeu O povo ainda não esqueceu E vai cobrar com correção E aí, seu moço, quem viverá Que esse povo já não tem mais ilusão E aí, seu moço, quem viverá Que esse povo já não tem mais ilusão Meu irmão E aí, seu moço, quem viverá Que esse povo já não tem mais ilusão Reeleição E aí, seu moço, quem viverá Que esse povo já não tem mais ilusão Depois dizem que no Brasil não tem excluído Olha que o morro vai descer O que você já não tem mais ilusão Obrigado.